Gente, é impressão minha ou eu ouvi frangoesa? Ouviu bem, ouviu frangoesa. Por que aqui não tem analfabético, não? Frangoesa. A balaxita de... Eu já ia falar banana. De bacaxi, que muita gente pode pensar que é de banana. É de bacaxi, então eu falo bacaxi. Eu vou falar que é de banana? Não é. Ui, caiu. Então... Que muitos podem pensar que é de morango. Eu falo que é de frangoesa. Porque ela é de frangoesa. Não é de morango a bala, não. Então, você ouviu muito bem. Aqui não tem analfabético, não? Ai, 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 viu?